Música Espalhadas por toda a Colômbia em zonas rurais isoladas ou na selva, as FARC são hoje senhoras de seu destino. Livres, mas enfraquecidas. O exército afirma ter reduzido pela metade em 10 anos o número de rebeldes. Nos últimos 5 anos, o grupo perdeu muitos líderes. Será que as atuais negociações trarão a paz? O conflito armado na Colômbia é caro. Não só custa vidas, mas também é pesado para a economia. Após mergulhar em 1,7% em 2009, o PIB do país teve um aumento de 6,6% em 2011. Mas esses números poderiam ser melhores. Segundo as autoridades, os rebeldes custam por ano de 1 a 2 pontos percentuais do PIB da Colômbia. Investimento em infraestrutura, alto orçamento de defesa e luta contra tráfico de drogas ainda pesam muito para a economia. A renda das FARC vem, na maior parte, de suas ligações com a produção e tráfico de drogas. Destruindo plantações, o governo colocou um freio na produção de coca, de onde é produzida a cocaína. As plantações de coca foram reduzidas pela metade, mas ainda se estendem por 48 mil hectares do país. As atividades criminais representam a cada ano 8 bilhões de dólares, quatro vezes as exportações de café da Colômbia. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?